E aí galera, beleza? Aqui é o Lohan do canal LSE Gameplay Bom, é... e hoje aqui estamos pra fazer o segundo episódio da série Primeira do dia, né? Vocês podem ver que são 8 da manhã Não é tão cedo, mas é a hora que eu consigo acordar hoje Pra fazer esse vídeo pra vocês E... Aí vocês vão se perguntar Mas cadê o Battlefield, não sei o que? No primeiro episódio eu falei que eu ia revezar entre o Call of Duty Modern Warfare 3 E o Battlefield 3, né? E nesse segundo episódio, óbvio que eu ia jogar MW3 Vamos começar aqui com o Team Deathmatch Eu já achei uma salinha antes Uma salinha que tava começando Pra começar a gravar, né? E... Eu achei assim que muita gente gostou dessa série Mesmo pelo primeiro episódio ali Só de apresentação E... Vamos aqui... Vamos jogar de outra arma, vai? Porque eu não quero jogar com essas armas sempre em P7 E... Eu acho assim Que é uma série mais descontraída Que eu tô fazendo Não é que nem a Rogue Shinobi Que eu me preocupo realmente em passar E... Bom, vamos lá, né? Jogar aqui Eu não sou muito bom com essa arma Mas vamos ver o que a gente consegue fazer Aqui... Sempre vem cara ali Bom, galera É... Como eu disse em outro... Em outro vídeo aí Desse jogo Eu não sou muito bom nesse... Nesse jogo aqui Opa Cadê, cadê? Aê! Beleza É... Eu não sou muito bom E... E talvez eu... Não é que eu campere Mas eu fico mais cuidadoso, tá? Nas gameplays Tomara que eu pegue esse time aqui bem noob Pra... Que daí vai ser bem mais fácil Ó o cara lá lá atrás Lá, ó Tô carregando devagar Porque eu tô com scavenger, tá? Opa O cara abre aqui assim, ó Já era Soltar um Predador Missile Vai, toma Agora solta o Helicópterozinho Eita, até que tô bem Bom, vamos lá Sete kills sem morrer Já pensou se eu pego a Moab? Não, aí não é Não vai faria tanto É... Bom, vamos aqui Aqui tem... Ah, sabia Tô indo bem até nesse mapa Coisa que geralmente eu não vou Eita Eu sou muito bom mesmo, velho Eu solto As stun grenades em mim Ó, tem cara ali Que eu já vi no mini mapa Cadê, cadê, cadê? Ah O cara roubando meus kills, velho Tem ali no morrinho? Não Ah, os caras já tão lá do outro lado Já Bom, vamos aqui Meu helicóptero tá fazendo uma festa ali Já matei 12 Porra Tô melhor aqui no Campo Battlefield, velho Que vergonha Aí Pegou outro UAV Cadê, cadê? Aê Agora tá todo mundo lá atrás já Tem que tomar cuidado agora, hein Porque eu tô no meio da linha de tiro Pode vir Carinha de todos os lados Eu vou Vim aqui primeiro Opa Cadê, cadê o outro? A outra vai vir aqui Beleza Nossa, já peguei um outro chopper Vou soltar Agora é pra pegar o Predator Opa Matei mais um, rapaz Nossa, velho Eu acho que só aconteceu isso uma vez comigo De eu ficar com tantos kills assim Sem mover Ai Cadê, cadê? Vamos, vamos, vamos Oi, headshot Ainda bem Ainda bem que minha Que minha internet tá boa Hoje Dá pra jogar uma Fugatina legal Nossa, velho Que dó dos caras, mano Na boa Ah 23 barra 1 Eu não ia pegar a Moab, né Porque eu tinha feito bastante skills com Com o chopper lá O Como é que chama? O helicóptero E Mas tá ótimo Ah, agora Agora que eu morri Agora o negócio desanda, né Agora vai Agora eu começo a morrer mais Esse episódio vai ser bem rápido, né Porque eu Porra, fiz a festa aqui Aí Vocês podem ver que minha curse não é muito boa Eu erro bastante o tiro Ó, tem cara aqui atrás Nossa Bugou meu play aqui, velho Vai Vai Vou soltar outro UAV aqui Aí Nossa, olha o tanto Oh, rapaz Que droga Vai Eu vou Nossa Nossa Ah Se eu for ele no meio Eu vou morrer, óbvio, né O cara é esperto mesmo, hein Caramba O cara aqui Toma Seu bosta Olha os caras lá Cadê Aqui vai ter ali Cadê Ixi Cadê os caras Ah, você tá aqui então Toma Final Kill Ken E Bom, não foi uma boa Final Kill Ken Mas Mas tá aí pra Pra vocês Bom, galera Esse foi mais um episódio do Primeira do dia, né Foi o segundo episódio Da série Fiz um frag bom ali 28 barra 4 E Bom Espero que tenham gostado Se você gostou Lembre-se de dar um like Porque ajuda demais, galera É só um segundo da sua vida E ajuda demais na divulgação É Se você gostou bastante também Adicione os favoritos Pra ver depois Se você quiser ver alguma coisa É Ou me indicar depois Alguma coisa que eu melhorei Ou piorei É Compartilha no Facebook Compartilha no Orkut Se você usa Compartilha no Twitter Pros seus amigos Esse vídeo E meu canal também E Porque ajuda a divulgar E trazer o conteúdo melhor Para mais pessoas, né Não esquece de Colocar um Deixar um comentário aí Falando o que você achou Desse episódio O que que eu O que que eu melhorei O que que eu tenho que Melhorar O que que eu piorei Não sei o que E fala aí O que que você achou Qualquer coisa Se quiser me xingar aí Pra falar Não tem problema E Bom Espero que tenham gostado Se vocês ouviram aí Um barulho Durante a gameplay De plástico Esse barulho aqui É por causa que Eu tô com o headset Colado no meu rosto Porque ele quebrou Só tô com a parte Do microfone E não tem onde Colocar ele, né Eu não posso ficar Segurando ele Durante a gameplay Eu tô colado E se vocês Escutarem aí Desculpa Já já eu vou Tá comprando Outro headset Vou até fazendo Um unboxing Pra vocês Beleza Bom galera Espero que tenham gostado Valeu Falou E até a próxima